Hum, tem fogo no parquinho do Mundo Gospel. Como assim? Filho de famosa cantora evangélica, sobrinho do Silas, aquele Malafaia, aquele pastor, se assumiu drag queen e tá procurando um nome de guerra. Fala galera, o Mundo Gospel está tremendo. Como assim? Todo mundo conhece Aixla, cantora, famosa cantora gospel e Silas Malafaia com seus super pronunciamentos. Bom, eles foram surpreendidos por um parente, o Lucas Santos, filho da Aixla, sobrinho do Malafaia, que se assumiu drag queen. Gay ele já era, mas agora rendeu na web, aparecendo de loura, moreno, procurando um nome de drag queen, cantando Lana Del Rey. Isso mesmo, não foi cantando Aixla. Ele tá procurando um nome. Você sabe qual nome dá pra ele? Ele diz que o primeiro é Peridot. E surpreendeu todo mundo, falou até da relação dele com Aixla, que é super famosa no universo gospel. Ele diz que apesar dele não aceitar ver a mãe como pastor e cantora evangélica, e ela não aceitar o filho drag ou gay, eles se amam, se respeitam. Segundo ela, o filho não é sua continuidade, nem é sua propriedade. Ela não gostaria que ele fosse gay, ele não gostaria que ela fosse cantora, mas eles se respeitam e eles se amam. Bom, como será essa história daqui pra frente? Eu não sei porque o cara tá rendendo na web. Rodrigo Westerman, modelo, namora um ex The Voice Brasil, é o primeiro, foi o primeiro parente do Silas Malafaia a se assumir gay. Isso mesmo, Silas Malafaia já tem dois parentes gays. E aí, como será que a web tá esperando isso, tá rendendo isso? Tá rendendo muito, muito mesmo. A cantora foi às redes sociais, o rapaz foi às redes sociais. Por enquanto, Silas Malafaia não diz nada. Mas, o que você acha? Curte, comenta, compartilha, deixe o seu recado. Plata social!